Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo vou dar três alternativas aí para vocês que não conseguiram monetizar o blog com AdSense tá muitos que estão começando acabaram de criar o blog tem uma certa dificuldade aí para configurar o AdSense, eu às vezes não aceito no AdSense, então vou dar três alternativas boas aí para você começar o seu blog daí com o tempo você pode trocar esse serviço pelo AdSense porque daí já tem mais acesso você pode fazer essa mudança aí, bom o primeiro aqui é o AdFly que é um ótimo serviço de encurtamento de links tá, não vou entrar muito em detalhes porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas é só vocês procurarem como encurtar link e ganhar dinheiro com AdFly por exemplo vai ter vários tutoriais explicando tá, então eu já utilizei muito AdFly, eu não utilizo hoje em dia tá, eu já cheguei a ganhar aqui como vocês podem ver 143 dólares tá, até eu fazer a transição para criar outro, outras formas de monetização dos meus blogs beleza, hoje utilizo mais o AdSense mesmo, para mim o AdSense ele é bom tá, então o AdFly é uma ótima alternativa aí para quem não consegue monetizar seu blog com AdSense tá, você pode utilizar só ele, você pode utilizar em conjunto com outras ferramentas aí, inclusive em conjunto com essas outras ferramentas que eu vou falar a seguir beleza, a outra ferramenta é o Revenue Hits, eu procurei reunir essas ferramentas pessoal, porque eu tive facilidade para se juntar, já coloquei lá o link do site tá, eles aceitaram dentro de pouco tempo, não tiveram muita firula que nem é o caso do Google AdSense tá, eles são muito restritos, não aceita facilmente qualquer blog tá, tem que ter um domínio hoje em dia, hoje em dia sem o domínio você não consegue monetizar mais, me corrijam aí nos comentários se estiver errado tá, lembrando também que a gente tem um grupo de marketing digital no WhatsApp, vou deixar o link do grupo caso você queira entrar para a gente discutir ideias, então o Revenue Hits também eu já utilizei muito ele tá, nem lembro em quanto, quando que eu fiz o cadastro, mas eu coloquei aqui uma range aqui ó, de até 2014 para ver o que que eu já tinha ganhado com essa plataforma aqui ó, ganhei 138 dólares tá, já monetizei também, já utilizei essa forma aí para ganhar alguns dólares no blog que eu tenho, tá, na época eu não tinha o Google AdSense tá, no blog e comecei a monetizar por aqui também, então esse é o Revenue Hits, vai estar também o link com mais informações na descrição desse vídeo, e o outro, esse daqui eu não utilizei, mas tô pensando em utilizar ele durante um tempo aí para fazer um teste, porque ele tem um recurso aqui que eu gostei até, eu tenho um blog que ele não é monetizado pelo AdSense e tô pensando em utilizar esse aqui para testar lá, para ver como é que funciona, tá, ele tem um sistema de pop-up que você entra no site, surge uma pop-up com um anúncio na tela, daí através dessa pop-up você pode ganhar dinheiro com o anúncio que estiver nessa pop-up, é, esse daqui, é muito intrusivo, eu, talvez não, não sei, vocês podem ver aqui, tá, esse é o site que eu não monetizei, tá, além desse, desse anúncio de pop-up, tem vários outros anúncios aqui que você pode explorar aqui, pessoal, olha só, tem aqui ó, banner nativo, tá, como vocês podem ver aqui ó, é, inscrições, tá, esse daqui é muito intrusivo, eu, talvez não, não sei, vocês tem que testar para ver, mas o que acontece, você coloca ele no blog de vocês, aí a pessoa se inscreve, tá, ele pode sair do blog de vocês, daí qualquer site que ele entrar vai aparecer um anúncio, pode dar dinheiro, mas eu acho, achei muito intrusivo, tem o pop-up também, que você clica, ele surge uma aba, tá, a mesma coisa, vou clicar em algum link, ele surge uma aba aqui ó, é, com um anúncio, esse é o pop-under, tem o intersticial também, que no caso são as pop-ups que eu comentei para vocês, e tem esse direct link aqui, é, não sei como funciona isso daqui que eu não testei, tá, é, então, essas foram as três alternativas ao Google AdSense, AdSense, para você que está pensando em começar, e não conseguir monetizar já de cara o seu blog, tá, então, são ótimas alternativas aí, que você pode, é, usar, no lugar do AdSense, ou em conjunto com o AdSense também, se vocês preferirem, beleza? Então, essa foi a dica de hoje aqui do canal Dicas Kong, qualquer dúvida, deixe um comentário aí na seção de comentários, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, e, beijo do nego! E, beijo do nego!